Hoje eu estou em Tom Bridge, a 47 quilômetros de Londres, num café muito especial. Porque esse café pertence à atleta inglesa Dani Kelly Holmes, que conquistou duas medalhas de ouro nas Olimpíadas de Atenas em 2004. E a Kelly? A Kelly usa café do Brasil. Kelly, qual é o café brasileiro em seu café? Eu acho que quando você se inscreve no café, você teve essa oportunidade de escolher muitas diferentes blends, e nós percebemos que o Brasil e o Grumich, na verdade, era um pouco de chocoholique, e eu sou um pouco de chocoholique, então isso foi bastante bom. Então, ela disse que ela tinha muitos cafés para escolher, mas o café do Brasil tem um som, tem um gostinho mais de chocolate, de vanilha, por isso que ela escolheu. Agora eu vou perguntar para ela o seguinte, qual a relação entre café, amigos e o ano novo? Vamos falar. Kelly, qual é a conexão entre café, amigos e os partidos no ano novo? Qual é a conexão entre café? Eu acho que café tem sido uma grande indústria aqui, e o que nós descobrimos é que as pessoas querem vir ao nosso ambiente para relaxar, e café é uma das coisas que eles acham que é o seu luxo de vida, para ter um café, socializar com seus amigos e suas famílias, em um bom, relaxante atmosfera. E o que nós tentamos fazer aqui é trazer, não importa o seu background, se você é uma pessoa mais profunda, experiente, para uma mãe com pequenos bebês, ou um ciclista que nós temos aqui, é muito bom que o café tenha sido essa conexão, você fala sobre ir para um café e reunir para um café, e isso se tornou um aspecto social da vida de pessoas. Resumindo, ela disse que o café dela é bem eclético, vem pessoas de países diferentes aqui, e o café é uma oportunidade para pessoas se socializarem, independente do background, independente de onde elas vêm, o café é uma oportunidade para sentar à mesa, conversar, e fazer mais amizades, ou consolidar as amizades. Obrigada.